Pocadão Pocadão Essa pegada é forte, todo mundo quer fazer É só juntar as mãos e pro ladinho descer E vai pro outro lado, sentindo a sensação E pra ficar gostoso, vai descendo com o bichão E vai pro outro lado, sentindo a sensação Eu fui no camarote com CD para tocar Uma partida bem frenética E o dia chegou assim E quando vi o pancadão Logo me perguntou Que pancadão é esse que a galera já virou E tchururururu E tcharararará E faz um tchá, tchá com a mão Faz um tchá, tchá com o pé Tchururururu E tcharararará Faz um tchá, tchá com a mão Tcharararará Empurra a missão Tcharararará Faz um tchá, tchá com a mão Faz tchá, tchá com o pé Aladim Jumim Ui, 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 missão É o sucesso do povão A pegada frenética Essa pegada é forte Todo mundo quer fazer É só juntar as mãos E pro ladinho descer E vai pro outro lado Sentindo a sensação E pra ficar gostoso E vai nascer da terra O chão vai Tcharararará Faz um tchá, tchá com a mão Faz um tchá, tchá com o pé Vai, vai, vai O tcharararará Faz um tchá, tchá com a mão Aladim Faz um tchá, tchá com o pé Tcharararará Faz um tchá, tchá com o pé Faz um tchá, tchá com o pé Se suga em planético É esse aí De TV, já Não, 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 não Faz um tchá, tchá com o pé